Geral seiscentos e noventa, o futebol brasileiro em destaque para esvir região. Oferecimento Posto do Ganso, tradição e qualidade, bandeira Shell, iCoffee Seguros, nossa preocupação é a sua tranquilidade e restaurante caravela, reservas para casamentos, formaturas e eventos, contate trinta e três trinta e dois oitenta cinco cinco. Geral seiscentos e noventa. Apresentação Alex Franz. Refeições saborosas com a praticidade da boa localização e o atendimento ágil. No restaurante caravela você encontra um variado e delicioso buffet cada dia com cardápio alternativo de saladas e pratos quentes que vai agradar o seu paladar. A noite menu alacarte com deliciosos filés e alaminutas a partir das dezenove horas e mais para agendar eventos de casamento ou formatura é só ligar três 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 dois oitenta cinquenta e cinco. Restaurante caravela junto ao hotel Vera Cruz no centro de Ijuí. O São Luís já está na cidade de Caxias onde amanhã enfrenta a equipe do Caxias pela décima primeira rodada do campeonato gaúcho de futebol. O rubri juiense tem o desfalque do atacante Gustavo Xuxa. Com isso, Mikael será mantido na posição que atuou na última sexta-feira. Na defesa, Tayroni está retornando à equipe e entra na vaga de... e entra na vaga do zagueiro Gonçalves que volta para o banco de reservas. Em caso de vitória amanhã do São Luís contra a equipe do Caxias, o rubri juiense ingressa no G4 do campeonato gaúcho e fica aguardando pelo confronto de São José e Juventude que acontece na quinta-feira no Passo da Areia. Técnico Paulo Henrique Marques e atração no geral 690 e projeto duelo contra a equipe do Caxias. É jogo difícil ainda não, né? Parece que a gente copia sempre as mesmas respostas, né? Mas é um campeonato muito difícil, né? É bem equilibrado, o Caxias saiu muito bem, fez quatro vitórias e agora faz cinco jogos dentro do campeonato que não consegue vitória, com certeza vai tá com muita, muita, muita sede de de nos ganhar, né? E até a gente torcia pra que ele já tivesse alcançado uma uma pontuação maior pra daí não vir com tanta tanta fúria assim no São Luís, mas nós temos que fazer o nosso trabalho, né? vamos nos defender bem, atacar o adversário também, que a gente tem atacado em todos os jogos que faz fora, né? E se ele nos der alguma oportunidade, a gente vai tentar trazer uma pontuação de lá. Agora, Paulo Henrique, ontem eu conversava com o lateral esquerdo Márcio Goiânio, ele dizia que se o São Luís conseguir segurar os primeiros quinze, vinte minutos, suportar bem a pressão da equipe do Caxias, é, pode bater o nervosismo na equipe grenar e o torcedor começar a cobrar. Você vê desta maneira também, Paulo? É, isso não, isso é uma tônica de qualquer, é, todo torcedor é assim, né? É muito passivo, né? É, ainda mais agora quando ele passa cinco jogos que eles não vencem mais uma da Copa do Brasil, né? Mas é uma equipe muito forte, muito boa, é, bem treinada, né? Com treinadores experimentados, o ano passado já fez uma excelente campanha no Caxias, né? De novo tá fazendo uma baita campanha, é, eu acho que é a equipe que menos perdeu, né? Só tem uma derrota, é, nós temos duas, o Inter tem, acho que duas ou três, o, 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 acho que é duas o Inter, né? Também, o, 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 o Brasil já tem duas derrotas também, então é uma equipe muito, muito difícil de ser batida. Agora, Paulo Henrique, eu gostaria que você falasse a respeito da manutenção do Micael no setor de meio campo, nas articulações das jogadas ofensivas. É, lá é um jogo diferente, né? A gente precisa ter uma boa marcação, precisamos de estatura, o Micael já tá, ele já tá, já tem um entendimento um pouco maior do que o, principalmente do que o Djalma, que chegou por último, né? Então é mais, é por isso, por ser um jogo fora. Daqui a pouco, se o jogo fosse encaro, a gente pensaria até de uma maneira diferente, mas por ser fora, ele é um jogador rápido, faz, consegue bloquear bem na frente dos volantes adversários. Então é por isso também, é uma, é uma manutenção muito, que valoriza muita parte tática. É possível conquistar pelo menos um ponto lá em Caxias, Paulo? Eu acho que sim, porque o Caxias, Caxias, Inter, não tem, o agente conquistou contra o Inter, né? Fez uma partida de excelência, temos que fazer de novo uma partida de excelência, né? Contra uma equipe assim, de um porte maior, com estrutura maior, você tem que fazer um jogo muito bom pra poder pontuar e a gente, com certeza, tem esperança de ir lá e assim como nunca, nunca duvidamos que poderíamos ir a Porto Alegre e fazer um bom resultado contra a Dupla. Leandro Reck vai te fazer um questionamento. Sim. Meu caro amigo treinador Paulo Henrique Marques, gostaria de te indagar acerca daquilo que nós acompanhamos ao longo dos últimos tempos, a presença do torcedor, torcedor que tem ido, especialmente agora na última partida contra o Cruzeiro. Até que ponto pra você também que já atuou dentro das quatro linhas, você que já foi jogador, o que representa isso muitas vezes num dia em que você sabe que tem pela frente um bom adversário, uma equipe organizada, como é no caso do campeonato gaúcho, um campeonato tão nivelado, tão equilibrado, até que ponto essa injeção de ânimo da torcida, ela pode melhorar, auxiliar a melhorar o rendimento, a performance de um atleta? É fundamental, casa cheia, a gente tem passado isso sempre a direção, é lógico que isso é uma coisa muito, não foge um pouco a nossa altada, né? Nós não temos como definir esse tipo de coisa, mas sempre que perguntado a gente coloca que a gente sempre prefere jogar com o estádio cheio. Isso o torcedor é, o ano passado já foi fundamental, né? O torcedor, casa cheia, nos três últimos jogos em casa e que nos fez, nos deu uma força muito grande pra gente conseguir o acesso. E agora não se fala, né? É lógico que tivemos, a maioria dos jogos teve casa cheia, né? E eu acho que essa atitude muito louvada da direção no último, no último jogo aí de baixar um pouco o preço dos ingressos, com certeza só nos ajuda e eles têm, eles sabem disso porque a gente já passou, que a gente prefere casa cheia sempre, agora se vai ter ou não, aí é, já não é nosso problema, né? Cada um cuida da sua área, mas a gente, claro que, com certeza, casa cheia, o jogador gosta, nós gostamos, né? Porque o torcedor nos ajuda muito e empurra o time pra suas vitórias. Agora, Paulo, qual é o sentimento do treinador do Esporte Clube São Luís, Paulo Henrique Marques, você, né? Que trouxe o resgate do torcedor de ter aquele convívio com o clube, a gente vai nos treinos, a gente percebe presenças de torcedores, o torcedor está incentivando bastante o time dentro das quatro linhas, o torcedor tem escomparecido, está voltando a torcer para o Esporte Clube São Luís, pelo menos nas últimas quatro temporadas. Qual é o sentimento do treinador do São Luís nesse quesito? A gente sempre fala pros jogadores que eles são os maiores responsáveis por tudo que está acontecendo, né? A gente só dá o nosso, né? A gente só diz, ó, vamos seguir por aqui, mas quem entra dentro do campo e executa é eles. Então, com certeza, também passa muito por eles, pelo que eles estão fazendo, pelo que eles estão se empregando. E por isso o torcedor está vindo. E eu sempre digo pra eles, a gente tem que conquistar confiança e eles já conquistaram e o torcedor, o torcedor sabe que vem tocando, vai ter uma equipe lutadora. Então, eu acredito muito aos jogadores, na cara, porque eles compreenderam o nosso espírito, aquilo que a gente quer do time. E o torcedor foi pelo seu lado, percebeu e tá abraçado, tá? Abraçou o time como abraçou ano passado. Principalmente depois da primeira metade ali do campeonato, abraçou o clube e a gente fica muito feliz, né? Tô tá resgatando isso aí e tá fazendo parte desse novo ciclo. Agora, Paulo Henrique, eu tenho um dado que de repente você não saiba, né? Mas no próximo domingo, quando terminar São Luís e São José no estádio 19 de outubro, técnico Paulo Henrique Marques vai atingir a marca de 31 jogos no comando técnico do Esporte Clube São Luís. Na atual década, é o técnico que mais atuou no comando do Rubro e Juens. Que bom, que bom. Espero que isso passe, que pelo menos dobre, né? esse número. Aí a gente ia ficar bem bem satisfeito. Grande abraço, Paulo. Obrigado a vocês. Bom programa. Precisou de gás? Ligue trinta e três, trinta e três, trinta e três, oito, dois ou trinta e três, trinta e três, vinte e dez. O serviço especial do Poço do Ganso vai rapidamente até você. Se o pagamento for através do cartão de crédito, a máquina vai junto para facilitar o Poço do Ganso. Oferece ainda a troca de óleo, lavagem, borracharia, loja de conveniências. Seu carro pede qualidade. Seu carro pede atendimento do Poço do Ganso, Bandeira Shell, Rodocomércio, mil seiscentos e cinco em Ijuí. O técnico Paulo Henrique Marques vai mandar a campo Jonathans, Maicon, Tayroni, Ricardo, Taulheimer e Márcio Goiano, Rudiero, Cal e também Micael, Éder, Michel e Hugo Sanches. A gente só confia em quem a gente gosta. A ECOF e seguros, seriedade, rapidez, qualidade e profissionalismo em serviços de seguros. Trabalhando com as maiores seguradoras do país, tem buscado constantemente o aperfeiçoamento. Presta assistência 24 horas ao cliente com exclusiva assistência jurídica e COF e seguros. Floriano, Peixoto, esquina com 19 de outubro, 845 telefone, 33, 32, 38, 80 em Ijuí. Geral 690, tudo sobre o principal esporte do país.